Olá, tudo bem? Aqui é a Jay, do Original My, e hoje eu vim falar sobre um tema que você provavelmente está cansado de ouvir falar, porque sim, eu vim falar delas, as eleições, mas não se preocupar, eu não vim para falar sobre nenhum candidato ou para discutir política, mas sim para tratar de um tema no qual a gente não costuma pensar muito, a infraestrutura das eleições, e mais especificamente, sobre como a tecnologia, a tecnologia do blockchain, pode ajudar a tornar o processo eleitoral muito mais rápido, seguro e transparente. Com isso, o nosso tema de hoje, então, são as 6 vantagens do blockchain para as eleições. E como sempre, se você curtir esse vídeo, não esquece de compartilhar com seus amigos e de assinar esse canal. E caso você tenha alguma dúvida, pode postar aqui nos comentários, que mais tarde eu respondo. Antes de a gente começar, é importante ressaltar que o uso da tecnologia de blockchain ainda está bem no início, principalmente quando o assunto são as eleições. Então, não tem ninguém aqui propondo que a gente comece a usar o blockchain para as eleições amanhã, ou que ele seja testado para o Brasil inteiro de uma vez. Ele foi usado no início do ano para ajudar a verificar as eleições em Serra Leoa, e ele vai ser usado agora pelo Estado Americano da Virgínia Ocidental, para que os militares estacionários no exterior possam votar nas eleições de midterms. Mas, por enquanto, é o que a gente tem. Eles têm vários outros países que estão testando pilotos também, mas esses projetos ainda estão bem no início. Mas, bem, dito isso, vamos lá então para as seis vantagens do blockchain para as eleições. Vantagem número um, blockchain ID. Uma coisa que a gente sempre fala muito aqui no Original My é sobre a possibilidade de criação de identidades verificadas usando o blockchain. Eu vou deixar um link aqui na descrição que explica melhor o passo a passo de como que isso funciona, mas de uma maneira bem simples. A gente consegue, usando o aplicativo, fazer a verificação dos documentos e da identidade do mesmo jeito que o mesário faz quando você vai lá votar nas eleições, só que de uma maneira muito mais segura e mais rápida. Vantagem número dois, maior transparência. Pela própria estrutura do blockchain, fica muito mais fácil fazer a auditoria e ter certeza de que os votos que estão registrados no sistema de fato correspondem à vontade popular. Lembrando que isso não quer dizer que vai dar para saber que você votou no candidato A ou B, mas simplesmente que o número X de votos foi atribuído ao candidato Y. Vantagem número três, impossibilidade de alterar os resultados. Quando a gente registra uma informação no blockchain, é praticamente impossível que ela seja alterada ou apagada. Então, ao contrário, por exemplo, de uma urna eletrônica que pode ser hackeada ou de votos em papel que podem ser fraudados, com o uso do blockchain, a gente consegue ter certeza de que aqueles votos registrados não vão ser alterados depois. Vantagem número quatro, resultados mais rápidos e mais seguros. Por tudo que eu acabei de falar, verificação de identidade, possibilidade de auditoria, resultados imutáveis, a gente pode concluir que, com o uso do blockchain, o processo eleitoral pode ficar muito mais rápido e muito mais seguro. Além disso, como os votos são registrados em tempo real, a gente também consegue ter uma apuração de resultado final bem mais rápida. Vantagem número cinco, redução de custos. Sabe aquela infraestrutura toda que o poder público tem que montar cada vez que tem eleição? Zona eleitoral, mesário, etc. Beleza. Agora imagina que você pode votar pelo aplicativo sem sair de casa. É a quantidade de recurso que o poder público não economizaria. Eu te garanto que vai ser bastante. Vantagem número seis, maior participação. Hoje em dia, muita gente não vota porque não pode sair de casa porque está doente, por exemplo, ou porque está domiciliado no exterior e não tem uma repartição consular próxima. Com o uso do blockchain, essas pessoas que atualmente estão excluídas do processo eleitoral poderiam voltar a fazer parte dele. E com isso, no fim das contas, a democracia brasileira como um todo ganha. Bem, por hoje é isso. Essas foram as seis vantagens do blockchain para as eleições. Espero que você tenha curtido esse vídeo e aprendido que, embora essa tecnologia para as eleições ainda esteja bem no início, ela promete bastante. Cabe a gente agora estudar, encontrar os melhores usos de caso para garantir, por exemplo, que o voto permaneça secreto, que não haja coerção e que a nossa democracia e o nosso país possam se desenvolver da melhor maneira possível. Até mais. Tchau, tchau. A gente se vê na próxima. A gente se vê na próxima.